Pronto, estamos aqui na casa do nosso amigo Bem, como vai? De saída pra cá, dona Francisca Moreira, estamos convidando ele aqui. Vamos lá, logo ali, ó, pertinho. E quem que disse isso pra você? Foi montar um jornal pro senhor, tá bem informado. Ela tá lá. Foi o Miarim. O Miarim? Onde é o Miarim? A gente vai tomar banho. Eita foi pra longe. As notícias do senhor Bem, como vai? Que ela foi pra diante do Maranhão, por Miarim. Então, se ela não tiver em casa, a gente volta e... A gente volta novamente, claro. Ou seja, vamos lá fazer essa visita amiga, dona Francisca Moreira, nosso amigo Gilberto e Luciana. E também, na oportunidade da entrega de presentes. Vamos só guardar aqui as coisas aqui, organizar. Já, já, a gente vai pra cá da Francisca Moreira. Tá pronto, não tá bom de lá? Senhor, solda. Solda? Ah, acha. O senhor precisa? Precisa. Precisa. Pra que, moço? Pra dar a água pra se banhar. Ah, entendeu? É que encontrou o senhor Azulão, agora ele quer que traga a solda. Em breve. É, convidado, mas tá na meia da pele. Ó, se o senhor nos convidar, o ano que vem a gente vem e traz a solda pro senhor. Porque a gente mora muito longe. A gente mora em São Paulo. Vem de avião, longe. Vem de avião, a gente traz a solda pro senhor, tá bom? Mas pra usar com moderação. Com acompanhamento. Tá bom? Eu acho que a Francisca Moreira tinha comprado duas latinhas. Eu acho que ela tem lá. De solda? E aí ele... Né? Vamos lá pegar a dona. Pra ver se ele vai, pra ver se ele vai. Não tem, tem sim. Ela comprou ontem. Tá não? Se ela tiver em casa, eu vou lhe buscar, viu? Se ela tiver, eu posso vir buscar o senhor? Não. Ela vem. Ela vem. Já tem feijão maduro. Onde era uma casa, hoje tem alimento. Tá bonito aqui, ó. O senhor colocou o chaveiro na chave da sua casa? O chaveiro que eu trouxe? Onde que o senhor guardou o chaveiro? Tá guardado, mas é pra pôr na chave. Pois tchau, viu tio? Na volta nós passamos aqui pra falar com o senhor de novo. Né, Chico? É, pode ser. Ele não quer ir, então também a gente não vai, né? É. Pois vamos lá. Na volta a gente... Vamos nós. Pra casa da Francisca Moreira. Ele não quer ir, temos que respeitar. Vamos lá. Tá. Esse é o tio. Vai. Opa. Oi, o senhor perdeu um abraço. Ele mesmo que abraçou. Foi? Foi. Ele levantou os braços. Alguém de moto ali. Olha o tio bendito. Tá acontecendo aí, rapaz. Tá chovendo aí, ó. Deixa eu deixar aqui, tá? É. Ó. Pois vamos nós. Vai ver se passa por aqui, né? Vai ver se passa por aqui? É. Bom dia. Sobrinho do Patonio. Eu acho que ele vai tentar passar por aí. Ele foi lá no riacho, voltou. Vai ver se passa por aí. Tchau, tio. Bem difícil. Subiu cheio d'água. Tchau. Tchau, amor. Fica bem. Ei. Deus quiser, Deus quiser. Deus quiser. Não é. Não é. Pois São Paulo, esses gramados são concorridos. E aqui são comidos, viu? Aqui são concorridos de outra forma, né, tio? É. As vacas adoram. É um coque, como é que chama? É um detox. Olha a água limpinha, viu? Vamos saber como é que está a dona Francisca Moreira. Como é que está sendo esses dias com muita chuva, muito vento, muito trovão, relâmpago. Como ela está se comportando? Porque até as pessoas que não têm muito medo, às vezes fica receoso, porque cada descarga elétrica é impressionante. Então, vamos lá. Olha como é que está aqui. Ainda bem que tem muita grama. Patônio disse que a dona Francisca Moreira foi para Miarim, no Maranhão. Que informação é essa? Então, vamos lá. Ali está Dá quase para ver A casa do papo Por causa daquela curva Tem aqueles matos ali Não é possível, mas são muitos vizinhos Porém, cada um no seu mundo Aqui é o seguinte Aqui está liso e está atolando Melhor vir mais por aqui Tudo bem por aí? Afinal de contas Aqui também é risoterapia E ainda é o melhor remédio Para pequenos escorregões Dê aqui uns paus Que eu estou espirrando Que é umas flores Que eu sou alérgico A flores de nororó Basta botar o Até boa de casa Vem aqui Boa de casa Nossa Boa de casa Dona Francisca Bom dia Está lembrado de nós? Bom dia Bom dia Tudo bom? Tudo bom Entra Com licença Bom dia Dona Francisca Moreira Tudo bem por aqui? Tudo bom Como é que tem que se dar chuva Vento, se relâmpago? Muita chuva Bastante chuva Aham Entra Vou pegar um pouco d'água Só tem Lava os pés Deu Lixo Deus me livre Tudo bom? Tudo bom Obrigado Lava-pés Tudo bem? Tudo bem Que maravilha Que maravilha Que delicença Dona Francisca Tudo bom É um prazer em revê-la Viu? Prazer em todo o melhor O patoã disse que não veio pra cá Porque ele disse pra mim Que eu sei que foi pra Miari No Maranhão Também não sei de onde foi Da onde foi que ele trouxe Essa notícia Se passou em frente à casa dele Montada num cavalo E disse o cavalo era branco Porém não tava manco E essa última que tá tudo bem? Tô vendo que sua casa Meia que molhada Tá subindo a umidade Não é porque eu Pegava ele E aí Fica derrubando ele Ah, certo E mesmo aqui brejo Tudo alagado E acho que tá cheio Que não passa em ninguém Só de canômeros braços E a sua irmã Tá morando ali? Tá Mas falando de ir embora já, né? É E você vai ficar? Eu não queria ficar todo o tempo aqui Até Nossa O medo de relâmpago É grande demais Então esse é o único medo É o medo dos relâmpagos Esse é o único medo É Nossa Mas sabendo que Quando o raio vem O relâmpago Ele procura os pontos mais altos, né? Mas porque eu não vi Da outra clara Eu já fico com medo Se tivesse mesmo uma criancinha aqui comigo Aí eu Se agarrava juntos, né? Ah, entendi Aí eu fico sozinha Eu fico com nervosismo Total, né? É compreensível, né, Chico? É Pois é Vim pra fazer essa visita Ele trazer gargalhada Cá, 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 cá E a Luciana trouxe um presente pra senhora Tem um dos presentes aí Que a gente Não é de valor alto É de valor que a gente Viu? Da necessidade Que a senhora tem de Ouro Mostra aí Essa aqui Quando a gente A senhora Através da TV Cultural A senhora lendo um diário, né? Né, Chico? A senhora lendo um diário E fala muito das coisas do passado É o que a gente pensou É uma nova vida daqui pra frente Pra senhora O que a gente deseja Então a gente trouxe essa lembrança Pra senhora anotar As suas vitórias Que vão vir daqui pra frente Viu? Abra, Cácero Aí a gente vai explicando melhor Das visitas que já passaram por aqui Das palavras de otimismo Que deixaram pra você Vai anotando aí Porque As coisas que a gente passou pra trás Que foram tristes A gente A gente usa pra gente se fortalecer Aquele buraco que a gente pisou A gente usa pra saber Que a gente não pode mais pisar ali Que a gente vai machucar outra vez Então a gente deseja pra senhora Daqui pra frente Desde que a senhora permita Contar com a ajuda Da TV Cultural Chico Museu De todos os inscritos Inclusive de nós dois Viu? Pra o que a senhora decidir Em relação a sua cirurgia Em relação a receber visitas Em relação a ter uma pessoa com a senhora Tudo isso aí A TV Cultural Chico Museu Acho que pode proporcionar pra senhora Com a sensibilidade De todos os inscritos Não sou eu que tô falando Tô falando em nome de todos Porque uma pessoa sozinha Não consegue Mas dois milhões de pessoas Quase que tá chegando Os inscritos do canal Acho que pode ajudar a senhora É só a senhora Levantar a mão Falar assim Eu tô precisando disso Eu quero fazer a cirurgia Não, eu não quero fazer a cirurgia Eu quero fazer um tratamento Entendeu? Aí nesse caderno aí Nesse livrinho aí A senhora vai escrever daqui pra frente Uma trajetória de vida Que vai ser vitoriosa Exatamente Vai esquecer tudo Isso mesmo É que a partir do momento Que a senhora leu aquele diário pro Chico A partir daquele dia A sua história Começou a ser diferente Ali a senhora tava sendo vista Por todas as pessoas Por todas as pessoas Não só do Brasil Mas do mundo Então dali A senhora começou a receber visitas A senhora começou a receber presentes Ajudas Presença Exatamente Carinho Não é? Então eu acredito Que a partir dali A senhora tem uma nova história Pra escrever Então esse caderno Vem justamente Pra senhora escrever A partir daquele momento Aquele caderno Que a senhora tem Do passado A senhora pega ele Vai colocar numa gaveta E deixa lá A partir desse momento A senhora não vai mais precisar Ler daquele caderno Quando chegar novas pessoas aqui A senhora vai poder estar lendo esse Que é A nova vida da senhora E eu acredito Que a senhora vai escrever Muitas coisas maravilhosas Nesse caderno Inclusive o dia de hoje Nesse momento É, ainda tem as canetas Que eu posso falar Mas a senhora não tinha como escrever Tem Porque tá escrito aqui Na capa do caderno Francisco Moreira E tem uma frase A senhora consegue ver? A senhora vai buscar o óculos? É, quer pôr aquela mesma ali? A senhora vai ficar no ouvido Da gente Na hora que eu escuto Já lembro dela Tu 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 E a paz A paz É esse lugar É o que amarra também De ela ficar aqui A senhora dá parabéns Pela sua casa Pela sua história de vida Pelo jeito que a senhora Nos recebe A sua humildade É algo fora de sério Um lindo caderno Um lindo caderno Um lindo caderno Lê? Lê Você pode renascer Todos os dias Exatamente É verdade Essa capinha aqui Tem uns adesivos Tá vendo? A senhora escreve Alguma coisa aqui Aí quer destacar com adesivo A senhora arranca o adesivo Calma aí que eu tô nervoso Esse aqui é um adesivo Esse aqui é um adesivo A senhora está destacando Alguma passagem Que a senhora escreveu Tá vendo? Tem várias Muitas folhas e brancos Pra escrever uma nova história E eu tenho certeza Que a próxima vez Que nós voltarmos No Piauí A senhora terá Uma nova história Pra nos contar É muito lindo Do que o importante Muito obrigada De nada Eu ganhei outro também Pra escrever Estava na gaveta E não escrevi nada ainda Pois começa Começa a desabafar Sim Minha letra tá até ruim Porque há quanto tempo A gente não fica treinando Escrevendo, lendo Isso aqui é mais uma letrancinha Pra senhora Tchau 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 Eita! Um lindo par de sandália. Na cor dourado, né? Dourado. Cor do brilho. Tá linda. Não tinha visto esse modelo aqui. Trinta e seis por trinta e sete mais. Serve na hora. Já vi que serve. Quer experimentar pra ver se serve? Deixa eu tirar esse laque aí. Não. Não serviu, mas troca. Viu? Não, mas tá aqui ó. Trinta e cinco por trinta e seis. Porque eu vi que foi aqui em cima. É que essa aqui é a medida do estado de mito, né? É trinta e cinco por trinta e seis. Pronto. A Isabel tinha vindo aqui pegar as suas medidas. Eu tava só sendo pra que não servisse. Aí nós ia voltar aqui de novo. Olha aí. Mas ia levar pra trocar. E agora eu faço uma coisa que eu não chego aí. É. Cuidado pra me descascar o machiz. Não vai achar que é uma jacca. Esse aí é um creme pra dar massagem, viu? Pra tirar a dor do gel. É tipo doutorzinho. Lá em São Paulo a gente chama doutorzinho. Não sei como é que vocês chamam. É um gel pra massagem. Tem cânfora, eucalipto, Parnica. Quando estiver doendo, sim, você faz aquela massagem. Isso. Se ela tiver tono, zelo um pouco dolorido, passa antes de deitar. Pra dar um relaxamento. Quando eu caí ali, a menina me deu dessa tomada pra mim. Passa, ela passou em mim, né? Ah, sim. Na maleta do meio. Agora ela tem uma pra senhora. Muito obrigada. Eu gosto muito. Incrível que a gente vai ver as matérias dos personagens, do pessoal que você filma, né? E a gente vai observando pra saber de que forma que a gente pode trazer as lembrancinhas. Sei como é que é. Que tem a ver com cada um, né? Esse daí, ele é um spray. É, esse é spray. Aperta aqui, ó. Pronto. A senhora vai sentir ele queimando. Aí ele alivia a dor. Não é queimando, é ardendo. Isso. É. É porque o Chaguinha falou queimando lá, né? Ele aquece um pouco. Sensações, né? É, sensações. Cheiroso também. Isso aí relaxa na hora. Sim. Sim. Muito bom. Se tiver doendo, ele é maravilhoso. É disso que a dona Francisca Moreira gosta. Esse contato direto com a natureza. A passarada cantando. Canta pra dormir, canta pra acordar. Tem mais presentes. Tem mais presentes. Eita. Agora é pra vestir. A blusa já é o jeito dela, né? Tá vendo? São um presente de pessoas que realmente gostam de você e torcem por você. É que eu fui comprando e colocando o nome. Porque eu olhava assim na loja e via com quem parecia. Aí pra não esquecer, eu chegava em casa e anotava a etiquetinha e colocava na roupa. Aí deixava separado pra saber de quem que era aquele presentinho que eu tinha comprado. Então, essa viagem aqui a gente já vem planejando há sete meses, sabe? Sete meses a gente vem planejando, sonhando como que seria esse momento. E tá sendo maravilhoso. Pronto. Tá feliz? Ou está sem palavras? Olha, é só linda essa cor. Olha, é a minha cor preferida. Cecília. Todas as coisas são bonitas, não é cor... Olha só. Tá linda, hein? Que bom que a senhora gostou, viu? Que bom que a senhora gostou. Muito obrigada. De nada, a senhora merece. Muito obrigado, muito obrigado. Aqui foi mais um vídeo, que já são dez horas e temos outras rotas a seguir. São dez da manhã. Muito obrigado, Ana Fátima Moreira. Espero estar aqui de volta novamente, pra gente conversar, tomar banho no Riacho, visitar pra Tônio. Você vai pra onde? Deixa ele ajudar. Pode ir, pai, vai passar. Pode ir. Não é? Ela parou no tempo. Ela? Ela fica assim, cada detalhe. Eu acho assim, é como se fosse um pesadelo pra ela, assim, um sonho. Não sei se eu tô dormindo, tô acordada. Não era de costume, de repente, né? Isso. Passa um filme. Vamos aguardar ela chegar ali, não sei. Foi lá a panela que tava? Já estamos indo, obrigado. Brincadeira, gente, só pra ver a ação. Sim, senhora, estamos esperando. Tem mais um quarto aqui, né, Chico? Sim, sim. Quase, né, esse quarto? É. A casa é bem espaçosa, pra ela sozinha, então eu acredito que ela é que mora na solidão, né? Tem seis colos pra... Opa, uma bacia na cor de rosa. Dala Francisca Moreira. Entrou na geladeira, estou vendo só. Parte do corpo de fora. Tá risada, gente. Estamos na roça, no meio do mato, no meio da floresta. Senhoras e senhores, tende algum instante. Não, gente, não precisa se preocupar. Dala Francisca, você já almoçou hoje, talvez um e meia da madrugada? Seu almoço foi que hora hoje? Foi duas horas. Duas horas. É. Vejo frutas saindo da geladeira. Não se preocupe, as frutas estão chegando, não saindo. Estamos aguardando. Não sabemos o que é. Estou vendo algo amarelo, parecido laranja, limão azedo, tangerina, mexerica. Tá bom, só basta uma pancada, uma pra cada. Eu vou querer uma maçã e tu já estás feito. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Que Deus lhe abençoe. Essa recepção aqui. É o que marca a viagem. É o que marca, exatamente. Que marca e que finaliza mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu. E dizer que em breve, em breve, mais vídeo. Muito obrigado, Ana Francisca Moreira. Obrigado, Ana Francisca. Que Deus abençoe. Que a senhora continue sempre assim, com esse espírito de luta. Não desista jamais, viu? E Deus está sempre com a senhora. Hoje, amanhã e sempre. Amanhã e sempre. Obrigada. Com vocês também. Foi um prazer receber vocês aqui. A senhora que é importante, por isso que nós estamos aqui. A importância da sua vida é a importância de todos nós. A gente tem que nos valorizar, primeiramente, acima de tudo. Nos valorizar. Entregar nossa vida a Deus. Esperar sempre em Deus, nunca no nosso semelhante. E pedir para que Deus toque no coração de cada um de nossos semelhantes, para que pratique sempre o bem. E através dessa corrente do bem que a gente chegou até a senhora. Viu? Não desista jamais de lutar. O que a senhora faz, eu vi aqui um saco de arroz cheio aqui no quarto. Aí eu fiquei me imaginando. Eu estou comendo secar até hoje. Como que esse saco de arroz chegou aqui? Depois a senhora pode até nos falar. Como que esse saco de arroz chegou aí? Então, o que a senhora faz é gigantesco. Talvez não foi a senhora que pegou, mas a senhora mobilizou alguém para lhe ajudar. Alguém que tem um coração tão bom quanto o Chico Museu. Para lhe ajudar. Então, sempre a gente dá para contar com o nosso semelhante. Sempre pode. Exatamente. Exatamente. E muito obrigado. E até o próximo vídeo. Vamos dar aqui um tchau, 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 dona Francisco. Vamos rogar assim a mão. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Eita, que maravilha. Aquele sorriso. Valeu, valeu. Valeu.